Olá, estudantes dos sétimos anos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre arte e técnica renascentista. O Renascimento Cultural trouxe uma nova expressão artística a partir do uso de novas técnicas, tanto na pintura como na literatura. É isso que nós vamos ver nesse vídeo de hoje. Os artistas renascentistas passaram a usar novas técnicas como o uso da geometria, da proporção, da perspectiva, realismo e o esfumato, além de resgatar o teatro greco-romano e passar a escrever nas línguas nativas. Antes era escrito só no latim. Aqui nós temos essa imagem e essas linhas que vão mostrar como foi o uso da matemática e da geometria na pintura. Então essas linhas retas que formam, criam esse ponto de fuga e dão essa sensação de perspectiva, criando assim mais realismo nessas pinturas. O Renascimento resgatou o conhecimento greco-romano, mas não rompeu com o cristianismo, que passou a ser retratado na arte. O conhecimento anatômico permitiu que as esculturas fossem cada vez mais realistas, produzindo a expressividade da figura humana. Então, a partir dos estudos anatômicos, foi possível produzir uma arte com mais realismo. Por quê? Com a proporção correta, com medidas mais corretas, com o conhecimento do corpo humano que era retratado nas pinturas. Então, por isso que o conhecimento científico foi extremamente importante para a arte renascentista. Nesse momento, a igreja, eles não se afastam do cristianismo. O que aconteceu a partir dali? A igreja passou a usar, então, as obras de artes para colocar o cristianismo mais presente, inclusive na vida das pessoas. Retratar na arte figuras bíblicas, figuras religiosas, se fazer presente a partir da arte. Tudo bem? E aqui, na literatura, da mesma forma. Então, a gente vai ver que a literatura passa a usar esse realismo também. De que forma? Trazendo as dores, as angústias, as alegrias das personagens, enfim. E o uso da matemática e da geometria não se limitou só às pinturas. Então, na arquitetura e na engenharia foram fundamentais para que se criassem novas obras. E nessas obras a gente pode observar o quê? Harmonia e equilíbrio, simetria. Por quê? Porque agora tinha esse desenvolvimento desse conhecimento. Isso foi extremamente importante. Então, todo o conhecimento surgido a partir das universidades, então, todo esse conhecimento que era discutido e que vai surgindo com o Renascimento, ele passa a ser retratado na arte de uma maneira geral. Tanto nas pinturas, como nas esculturas e na literatura e também na arquitetura e na engenharia. Por isso, o Renascimento é um período importante. A gente entender que sem o avanço do conhecimento científico, as obras, a arte de uma maneira geral, não seria representada da forma como foi representada. Ok? Leonardo da Vinci, juntamente com Michelangelo, foram considerados os gênios do Renascimento. Então, veja, nós temos aqui dois gênios do Renascimento, né? O Michelangelo, ele vai produzir a Capela Sistina, ele vai produzir escultura. Então, ele tanto é pintor como escultor. A Pietá, uma escultura perfeita. Davi, que é uma escultura também maravilhosa. Então, era um gênio. Fazia tudo com perfeição. E o Leonardo da Vinci, a gente vai perceber que ele vai participar da dissecação de cadáveres. Ele vai projetar tanques de guerras, metralhadoras e máquina de voar. Então, era um artista completo. Então, dessa forma, nós encerramos o nosso vídeo. Nesse vídeo de hoje, nós falamos, então, sobre a arte e técnica renascentista. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho